E o estreante da noite tá no aquecimento. Daqui a pouquinho a bola rola, todo mundo de olho nele. A partir de agora, com o tempo fechado, nublado, bola rolando logo mais, você é o nosso convidado na EA Sports. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo, grande comentarista, Caio Ribeiro. A pré-temporada segue firme, vamos hoje pra segunda rodada da fase de grupos. Caio Ribeiro, a palavra é sua. É a segunda rodada do torneio de pré-temporada e a disputa continua aberta. Ainda não tem nada decidido, então as duas equipes devem vir com tudo pra buscar os três pontos. E assim avançar pra fase de mata-mata. Vamos ver qual das duas vai conseguir se impor em campo hoje. Griezmann! Grande desarme pra acabar com o ataque. Tem espaço, dá pra descer. Monstro! Gigante! O goleiro cresce pra cima dele, mergulha e pega, Caio. Mergulho bonito, o goleiro foi bem demais na bola. Benzema! A bola troca de lado. Escalado, confirmado. Esse é o Real Madrid. No gol temos Courtois. Pode fazer pra desempatar. Gruzamento ruim, direto pela linha de fundo. Benzema! O passo é cortado, tentava o Real Madrid. Paquetá! E o time vem descendo pro Batacchi. Bola da defesa, o Batacchi fica pelo caminho. Hoje é dia de estreia, Caio. Torcida ansiosa pra ver a novidade na equipe. É um ótimo lateral. Eu imagino que o time já vai perceber a qualidade que ele tem tanto lá na frente quanto defendendo nesse primeiro jogo. Achei que a ida ao mercado foi inteligente. É um reforço importante, Villané. Atento no lance, intercepta e mata o Batacchi. Dá pra soltar a bola, ele tem opção. Federico Valverde. Se o Neymar quiser, tem espaço pela lateral. Liberdade pra ele. Neymar! Gol! Pra abrir o placar do jogo, tá 1 a 0. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola, sem chance de defesa. Eu confirmo. Placar 1 a 0. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. O Real Madrid até aqui quase não viu a cor da bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia arriscada. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles na mão. E agora Caioba com a aposta da bola. Quem sabe pra criar mais uma chance. Quem sabe pra ampliar. GOOOOOOOL! 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 Mais um! Aumentam a diferença no placar pra dois gols. Estão jogando pra matar o jogo. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. O Riju. Apitou. Acabou. Intervalo de jogo. Final do primeiro tempo. Mexe na bola. Começa. Recomeça o jogo. O Real Madrid tem uma bela vantagem à frente no placar. Aí não, Neymar. Neymar perdeu. Falta pros merengues baterem. Substituição. Real Madrid recorre ao banco. Noooossa. EA Sports. It's in the game. Gastando inglês. O Liverpool confirmou a contratação. Reforço que chega pro elenco dos Reds. Que presentaço pra torcida, Vilani. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Pressão. Recupera a bola no ataque. Lucas Paquetá. A posse é deles. Jogo parado. É falta e é perigosa. Tentou de muito longe pro gol. Penalidade máxima. Empresa. Ele, né? Ele, vem. Ele. Ele, vem. Ele, vem. Ele, vem. Ele. Pênalti pra diminuir. Quero ver. Goooool. Bateu bem. Bola na casinha. 2x1 no placar e a bola volta a rolar. Vai, errou. Valverde. Tocando a bola no próprio campo, chamando o adversário. O placar é bom. 10, nota 10 pra ele. Ligado, cortou o passe. Bola bem enfiada. Que bola pra empatar. Gol! Pra deixar tudo igual. Pra meter fogo no jogo. Será que hoje tem virada? Olha o replay. Que grande enfiada de bola na medida. E aí ele não deu chance pro azar. Mandou direto no cantinho. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Dois a dois. Dois a dois. Que jogo! Pervisa Estupián. O Real Madrid gira a bola. Limpador de para-brisa. De um lado pro outro. Até a última gota de suor puxando o ataque pra tentar vencer hoje. Tem espaço. Dá pra partir. Gol! Sem tempo, irmão. No finalzinho do jogo. Vem a vitória, Caioba. Vem sim, Guga. Falta muito pouco tempo. Deve ter sido o gol da vitória. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Corta o passe. Para o ataque adversário. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Pra fora. Quase vem o empate. Que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Subiu a placa. Três minutos mais. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe. Defesa desarrumada. Quero ver. Tem contra-ataque. Apita o árbitro com a vitória do Real Madrid. Vitória com o dedo da comissão técnica. O time tá com o preparo físico lá em cima. Foi buscar o gol no finalzinho. Cada vez em cima. Tep color. Tep color. Tep color. Tep color. Tep color. Tep color. É medida que ela sombra. Tchau.